Ah, e outra coisa, você se acha mais romântica ou mais aventureira? Olha, é uma boa pergunta, mas acho que mais romântica. Por quê? Olha o que eu tava pensando, sabe? A gente é menina, né? Mas cada uma gosta de uma coisa, não é? Sim. Um exemplo, eu tenho uma amiga que ela é super aventureira. Eu tenho outra que adora coisas engraçadas e ela é muito engraçada mesmo. E outra totalmente diferente. Eu gosto muito de todas e eu não consigo entender. Ela também. Na minha classe tem cada menina, tem uma que é super moleca, só fica com os meninos. Não gosta de brincar de boneca, não gosta de fantasia de princesa. Olha, eu também não entendo isso. Mas isso é ótimo, não é? É verdade. Se todo mundo fosse igual, ia ser muito chato, né? Mas tive uma boa ideia agora. E se a gente fizesse um teste, tipo assim, um quiz, pra saber qual é a personalidade de cada menina. Por exemplo, saber como é o coração de cada uma. Nossa, que legal. Eu nunca tinha visto isso antes. Que legal. Eu vou buscar o lápis e o papel, tá bom? Vai lá. Tá, mas como que a gente vai fazer isso? A gente pode separar por... Por exemplo, eu gosto de filme de amor, terror, drama, animação. Como se fosse stop, não é? Isso. Tá, então vamos começar organizando, não é? Qual que é o primeiro? O primeiro era dramáticas. Dramáticas... Separa. Isso. Engraçadas... Destemidas, né? Isso, eu lembro. E românticas. Ai, acho que tá faltando um, não tá? Ah, é aventureiras. Ai, ah... O que é isso? Os daí é loucas, não é aventureiras, não. Então agora a gente vai ter que separar os filmes, né? Isso. Pra dramática é... Acho que Nemo, não é? Nemo, isso. Engraçado, Nemo vai do favorito. Claro, gente, muito bom. Meu mamãe. Eu amo esse filme. Eu também. E Destemidas? Harry Potter, né? Harry Potter, isso. É com dois t's. Aham. Românticas? Cinderela. Que você falou, princesinha aí, né? Tá faltando sua aventureira. Acho que pode ser Peter Pan. Nossa, ótimo, perfeito. Meu Deus, eu amo Peter Pan. O próximo, o que a gente vai fazer mais? Pode ser tipo assim, o que você gosta de fazer? Andar de bicicleta, brincar com as amigas. Ah, pode ser, mas eu acho mais legal, sabe o quê? Uma pergunta, ser totalmente diferente. O que você gosta de fazer em uma tarde livre? Boa. Ai, eu não sei. Eu acho a gente pôr as coisas menos óbvias, né? Tipo, ler, assim, brincar, não é muito óbvio, né? Lógico. A gente podia pôr... Nossa, desbravar uma ilha deserta. Nossa. Pentear o cabelo da Rapunzel e você ia gostar. Não, eu tenho uma melhor. Não, eu acho que não. Ia demorar acho que um ano. Tá, então acho que para as dramáticas pode ser... Chorar. Pronto, chorar. Vamos passar agora. Engraçadas? Virar um palhaço numa tarde livre, né? É. Pois é. Desseminhas? Aprender mágica em Hogwarts. Romântica? Ai, já sei. Pentear o cabelo da Rapunzel. Isso, eu ia falar tenderela. Eu ia. Tá, e aventureira. Nossa! Andar em um elefante branco. Elefante branco? O que isso tem a ver? Amei isso. Nossa, muito legal. Acho melhor ir um cavalo branco. Mais romântico. Elefante, você pode cair, se machucar. Olha, quer saber? Você anda no cavalo e eu ando no elefante, tá bom? A gente vai de mão dada. Então agora, para de brincadeira, né? Vamos fazer uma coisa séria. Acho que a gente pode fazer... Para onde você prefere viajar? Para uma praia. Para a Disney. Ver o Castelo da Cinderela. É, pode ser legal. Para um resort. Hotel fazenda. Nossa, muito legal. Pode ser também para a casa da sua prima do interior. Verdade. Casa da sua amiga? Acho que não. Acho que para a Inglaterra. Para a Inglaterra? É. Tá, então vamos separar. Engraçadas. E para a sua amiga, porque se você vai para a sua amiga, que não mora perto de você, você, pelo menos, é engraçada. Fica bem engraçada, é? Ah, acho que é bom. Aventureiras pode ser para onde? Para a Disney, porque tem um monte de montanha-ruça. Será que tem montanha-ruça de princesa? A romântica. Tem? Claro que tem, da Branca de Neve, né? A romântica, o Castelo da Disney. Para as destemidas. E para uma caverna? Uma caverna cheia de cristais. Tá bom, então acho que tá bom. E agora? Quando você chega em casa, qual é a primeira coisa que você faz? Assiste o Mundo da Menina. Esse, não. Ai, mas esse não vale. Todo mundo vai escolher ver o Mundo da Menina. E se você que gosta do Mundo da Menina também, assiste, curte, adora. Também, manda o seu comentário aí, curte, se inscreve. Ah, e tem mais. O dia da menina já tá chegando. E é a hora perfeita de você saber o que tem dentro do seu coração. Se você quer saber o que tem dentro do seu coração, fica ligada lá no Face da Pampilli. Que lá, você pode fazer o seu quiz também. É só você clicar nesse link aqui. É, eu vou fazer de novo. Porque aquele lá é de verdade, sim. Meu Deus, esse daqui? É só uma brincadeira. Mas é uma brincadeira bem legal. Muito, eu adorei. Eu também vou fazer. Mas quer apostar que vai dar romântica? Eu não quero apostar, não. Mas eu não sei o que vai dar o meu. Também não. Então vamos continuar. Tá, então aqui você faz o traço. E isso aí, acho que a gente pode colocar... Eu não sei, você que inventou. Tarde livre. O que você gosta de brincar? Pode ser.